E hoje eu começo o programa conversando com o Dr. Flávio, que está aqui ao meu lado, imunologista e alergista. E nós vamos falar exatamente sobre as alergias. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Nós aqui agradecemos. Fala um pouquinho pra gente, quais são as alergias que mais aparecem nas pessoas nesses últimos tempos? Pra começar, né, as alergias elas são exageros da nossa imunidade. A nossa imunidade funciona errado para mais. E as mais comuns são as respiratórias e as dermatológicas, né, as de respiração e as de pele. E as de respiração, ela tem muito a ver com a época que nós estamos? Ela piora no meio do ano, alguma coisa assim? É, a gente nota uma evidência maior da rinite alérgica, da asma, nessa época de outono e inverno, né. Embora na nossa região essas estações não são muito bem definidas, mas a secura do ar é uma das causas que intensifica esses quadros. E como é que você procede em relação aos exames para identificar o tipo de alergia que a pessoa tem? Tanto na pele, quanto a questão da rinite, esse outro tipo de alergia? É, primeiramente nós temos que diferenciar se é mesmo alergia. Certo. Porque existem quadros que parecem muito com alergia e não são. Então, através inicialmente dos exames laboratoriais, eu identifico se aquilo é de fato uma alergia, se não é, ou se é uma associação de causas que piora a alergia. Certo. E aí dá para você, depois que você fez essa identificação, daria para dar um porquê aquela pessoa desencadeou um tipo de alergia? Isso é muito importante. Para começar, as alergias, elas são todas de ordem genética. Elas já vêm escritas no nosso DNA. Certo. E, na verdade, o que engatilha essa alergia é muito variável. Por exemplo, uma alergia na pele, tá? Na maioria das vezes, o que causa essa alergia? Geralmente são as dermatites de contato, profissionais, estéticas, esmalte em mulher é muito comum, maquiagem, borracha para os trabalhadores da indústria. Então, a gente consegue detectar isso com os testes alérgicos adequados para cada tipo de alergia. E em questão da alergia é por motivos emocionais? Ela acontece também? Na realidade, o emocional, ele é um gatilho. Certo. Nós trazendo isso aí para a metafísica, a gente sabe que um pensamento leva a um sentimento que leva a um comportamento. Então, nesse sentido, sim, o emocional, ele acaba intensificando um quadro alérgico. Certo. Mas a causa, ela geralmente é orgânica, é algo físico. Essas alergias, então, que eu acredito que a pessoa sofre... Não, não dá nem para se falar, né? Quem sofre mais, se é na questão da pele ou na questão da respiração. Mas essas alergias que provocam uma falta de ar, a rinite, aquela coisa, como elas são tratadas e como elas são identificadas? Tudo através desses exames laboratoriais? Exames laboratoriais, testes alérgicos, mas principalmente na anamnese, que é na conversa e o exame físico do paciente. Aí, o diagnóstico, ele é feito tanto por exame laboratorial, como testes alérgicos para cada tipo de alergia. Não é o mesmo teste para todas. Certo. O tratamento varia de acordo com a gravidade da alergia. E não quer dizer que a pessoa vai ter alergia sobre determinada coisa para o resto da vida? Ou é naquele momento? Então, isso é muito interessante a pergunta, porque se for uma alergia biológica, de ácaros, de fungos, a gente consegue um controle praticamente total com imunoterapia. Certo. Agora, se é uma alergia de contato, essa coisa tem que evitar realmente o contato com aquele elemento químico para que isso não se intensifique. E essas vacinas para alergias, doutor? Então, as vacinas para alergia é o que nós chamamos de imunoterapia. São esses os tratamentos? Eles são derivados proteicos que corrigem a nossa imunidade. Então, quando a pessoa é alérgica, ela tem um erro de informação. Certo. E a imunoterapia, ela corrige essa informação. São tratamentos que levam, em média, de dois a cinco anos. É um tratamento alongado, né? A longo prazo. Eu falo que é como emagrecer. Certo. Não é de uma vez. A gente tem que reacostumar essas células ao funcionamento adequado, que é sair do quadro de hipersensibilidade e entrar na tolerância. Então, doutor Flávio, pelo que eu entendi, um diagnóstico preciso é muito importante para você atingir e tratar o que causou aquela alergia, né? E não só você causar o problema em si, mas sim a causa da alergia. Perfeitamente. Essas suas palavras são importantíssimas. O diagnóstico preciso, feito pelo especialista, que deve ter título em alergia e imunologia, é fundamental para que o tratamento correto e adequado seja instituído. Por isso que já se fala em sistema, harmonia e saúde? Tudo em harmonia, né? Na verdade, as alergias, elas são erros do sistema que atingem um órgão. Então, a visão pelo paciente tem que ser uma visão holística, sistêmica, para que haja correção secundária daqueles órgãos afetados. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. É um prazer. E se você quiser deixar mais algum recado aqui, fique à vontade, para as pessoas não sofrerem com esses problemas de alergias, né? Porque se realmente você tiver um diagnóstico preciso, você pode ficar totalmente curado, né? Então, o que eu digo para você, que tem alergia ou conhece alguém que tenha, é importante procurar um especialista na área qualificado, que possa realmente fazer o diagnóstico e tratar, devolvendo a originalidade à pessoa. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação.